O detonado de God of War, desculpem aí pessoal pelo meu celular aí ter descarregado um pouquinho, já deu uma carregadinha, vou tentar passar aqui antes que dê merda, de novo. Aí, pelo que eu pressenti aqui, já deu uma passadinha, e o Creutz tá furioso, até eu estaria né mano, ah para mano, não velho. E aí, caralho de bicho podre, filha da puta. Morreu, finalmente. E aí, agora sim, me safei da morte. Tava feia a situação ali para mim. Deixa eu passar rapidão aqui. Vai ter ponto de save, graças a Deus. Assim, espero né. Oh, oh, calma aí, Creutz. Opa, bichinho. Eu lhe agradeço muito por aparecer. Não é nessa hora. Ah, não mano. Porra dessa bateria velha. Já tá no quinze já, morrendo já. Que merda. Ô, porra. Ô, droga. Não. Aí, matei. Caralho. Vai merda. Porra. Fica bugando. Bom ódio, cara. Aquilo lá ali atrás, ele não é, tá? Só pra deixar claro aí a vocês. Porra. Tá. Agora eu tô puto. Tô até me perdendo do que eu tenho que fazer. Ô, caralho. Não, mano. Que bosta. Não é aí? E como eu vou passar? Caralho. Tô entendendo nada, mano. Hum, que bosta. Ah, entendi. Agora eu entendi, né? Depois de um ano, eu entendi o que eu quero pra fazer. Pra vocês verem o nível de burrice que eu tô. Graças a essa porra dessa gripe. Por que é mais... Mais, mais... Mais uma vez eu me buguei de novo. Que merda. Aqui já pegou um pouquinho de sangue. Aqui já desce. Aqui não tem porra nenhuma. Uma cachoeira de sangue aí. O negócio tá muito escroto. Ah, já tem aquelas porra ali, meu. Tá de brinques. Filha da puta. Porra. Ó como é sem poderes. Ah, se fudei. Ó o caralho. Pronto. Já ganhei mais uns poderes aí. Mas isso vai ficando pra próxima parte. Porque agora eu vou ter que recarregar meu celular. E amanhã termina a parte aí, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo. E fique com Deus. E até a próxima. E até mais. Fui. 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 Fui.